Caso quesado, júri popular é cancelado e família da vítima não se conforma. Já tem cinco anos que o policial militar foi morto. A viúva, que é policial civil, é acusada do crime. Veja na reportagem de Dionísio Freitas. Isso é triste, é triste porque já é uma novela que tem quase seis anos, tá? A gente sabe que a justiça, ela tem aqueles passos morosos dela e isso só aumenta a ansiedade pelo resultado final. Essa é a frustração de quem aguarda há quase seis anos por justiça. Ricardo é irmão do sargento Daniel Quezado, que segundo investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, foi morto pela própria mulher. O julgamento do tribunal do júri, que estava marcado para a última quarta-feira, foi adiado por tempo indeterminado. Durante um bom tempo, a gente tinha realmente essa sensação de impunidade porque não havia nenhum resultado prático. A partir do momento que ela foi pronunciada e que a gente viu que ela ia enfrentar um tribunal de júri, com todas as manobras para demorar o processo, que a gente sabe que isso faz parte da defesa, todo mundo tem direito de se defender e usar os recursos legais possíveis, a gente já não viu mais sob a ótica da impunidade, mas pela ótica da lentidão da justiça. Mas a gente, nesse ponto, a gente está tranquilo. Primeiro porque a gente acredita muito em Deus e que a justiça divina, essa não falha. Para a polícia, acusada pelo crime, a policial civil Mirtes Gomes Amaro, com quem o sargento foi casado por mais de duas décadas. Mesmo citada no processo judicial e apontada como autora dos disparos, Mirtes responde em liberdade e continua em atividade no IML do DEF. Uma pessoa com uma acusação pesada de homicídio doloso, trabalhando em um órgão público que deveria proteger o cidadão, né? Mas outro fator que gera também indignação é o recebimento mensal da pensão da viúva. Então isso aí realmente causa uma indignação muito grande na família. O caso aconteceu em fevereiro de 2016, mas Mirtes só foi indiciada cinco meses depois. Inicialmente, a morte do sargento Daniel Quezado era tratada como suicídio. Tinha como base o depoimento de Mirtes. Ela afirmava que no dia da morte, ela e Quezado se preparavam para sair. Ela estaria em um banheiro do apartamento na região do sudoeste, preparando o cabelo quando ouviu os disparos de arma de fogo. Ao chegar na cela, já encontrou o sargento caído e ferido. Só que para a polícia civil, a informação parecia imprecisa. E as investigações levaram os policiais a acreditar que aquela cena não se tratava de suicídio, e sim de um assassinato. A base para essa nova versão, os laudos do Instituto de Criminalística, que mostraram que é o trajeto feito pela bala. E os ferimentos não seriam compatíveis com o ato de suicídio. Quezado e Mirtes ficaram casados por pouco mais de 26 anos. Os dois tinham muitas brigas, segundo os mais próximos. O PM, por conta disso, chegou a viver separado da mulher. Um relacionamento marcado por ciúmes e desconfianças. Tentamos contato com os advogados de defesa de Mirtes Gomes Amaro, mas não tivemos respostas. Até o final desta reportagem, o Tribunal de Justiça do DF não havia divulgado a nova data para o julgamento. A família segue esperando que a justiça possa realmente acontecer. A cicatriz, ela fica. Ela nunca vai sair. Ele era uma pessoa especial. Ele era o caçula. Ele era o especial dos especiais. Tá? Então, cicatriza. Mas, enquanto essa coisa não for resolvida, sempre nós vamos estar sujeitos a esse sentimento voltar. Como eu já te falei, ele não volta. Mas, o fim dessa história traria muito conforto para a família inteira.